Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos propõe para este dia da apresentação de Nossa Senhora. O Evangelho que a Igreja coloca nesta segunda-feira se encontra lá em Mateus, capítulo 12, versículos de 46 até o versículo 50, que diz assim para nós. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, Eis minha mãe e meus irmãos, pois tudo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eu sei que, geralmente, esse texto do Evangelho é muito polêmico, porque dá, às vezes, a entender, quando a gente não entende bem ele, que parece que Jesus está diminuindo quem é Nossa Senhora. Nossos irmãos protestantes acabam utilizando esse texto contra nós, e muitos católicos ficam meio assim, sem saber quem é que está certo, quem é que está errado, sem saber dar uma justificativa. Mas eu preciso alargar a sua visão sobre esse texto. Em primeiro lugar, a gente tem que compreender que ela está sendo escrita num contexto, do Evangelho de Mateus, o qual tinha como finalidade específica falar para pessoas que, antes de serem cristãs, elas eram judias. Então, eu preciso entender o contexto do judaísmo. Para o judaísmo, a salvação vinha pelo sangue. Era meio que sanguínea. Em que sentido? Se eu, na verdade, nasço, eu chego a nascer de uma mãe ou de um pai que é judeu, então eu também sou judeu. Então, eu já nasço dentro da nação eleita, etc, etc e tal. Mas, se, por exemplo, eu nasço numa família samaritana, os samaritanos, por vida, já são pessoas contrárias aos judeus. E, portanto, eles são amaldiçoados. Então, eu já seria uma pessoa amaldiçoada por vida. Então, assim, veja que tudo vinha muito da sua dinâmica sanguínea. Não é à toa que muitas pessoas ficavam dizendo sempre que já estavam salvas porque eram filhas de Abraão. Ou seja, porque vinha de um berço judaico. Partindo desse pressuposto, agora a gente entende bem o Evangelho. Porque o que acontece? Aqui fala que a família de Jesus estava lá fora, querendo falar com ele. E Jesus faz uma pergunta. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Em outras palavras. Quem é minha família? Mas, sabendo quem Jesus é, que Jesus é o próprio Deus, ele tem outras palavras dizendo assim, quem é que é a nação eleita? Quem é o povo que vai para o céu? Quem é o povo disso ou daquilo? A resposta padrão que as pessoas iam dar é que Jesus é quem tem o mesmo sangue que o teu, é quem tem o mesmo DNA que o teu, é quem é da tua herança genealógica, da tua árvore genealógica. Mas Jesus vem dizer que não. Ele vem mostrar que, na verdade, dentro da dinâmica do reino de Deus, o mais importante não são os laços sanguíneos, mas o que está lá no versículo 49 e 50. O mais importante não é se eu sou da linhagem sanguínea de Jesus, mas se eu faço a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus, de fato, pertence à família de Cristo. Aquele que busca, no dia a dia, fazer o que é bom e agradável ao coração de Deus, é este que é o discípulo de verdade, é este que merece, de fato, ser dito que é filho de Deus. A gente pode até fazer uma alusão a isso, não é? Muita gente acha que já não é salvo porque é batizado, e, portanto, pelo batismo nós somos filhos e filhas de Deus. Mas se nós queremos ser, por excelência, filhos e filhas de Deus, nós precisamos pôr em prática o nosso batismo, que é como? Fazer a vontade de Deus. É essa a grande lição do Evangelho de hoje. Então, que você possa, à luz desse Evangelho, refletir hoje sobre as suas práticas, uma vez que nós somos batizados. E, é claro, tudo isso tendo como um grande parâmetro a Virgem Maria. Maria foi aquela que soube, em sua vida, fazer plenamente a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, amada irmã, amada irmã, e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais! Tchau!